A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Nária também foi apolicionista e republicana e, é claro, espírita. Então, começando pela sua infância. Comece, em exemplo, mais aos oito anos, junto com a sua família, vai para São Paulo, onde começa a se educar com sua mãe na escola, até os 15 anos, quando se torna professora. Para fazer vocês entenderem o trabalho que a Nária Franco teve com a educação, eu tenho que transportar um pouquinho para a história da educação no Brasil. Imagine, de Manuel da Nóbrega até Adão João VI, quem era educado no Brasil em os índios, começou por eles, principalmente aos filhos dos caciques, não a maioria, porque eram muitos, e nem as meninas, apesar dos índios da Bahia terem o pedido, se eram possíveis as meninas também serem educadas, foi tão inusitado para Manuel da Nóbrega esse pedido, que ele escreve para Lisboa que recusa. Inclusive, em Lisboa, a primeira escola feminina foi em 1815, há duzentos anos, né? Mas, por favor. Então, essa educação muda-se muito pouco até a chegada de Dom João VI, e, depois, fugindo de Portugal, porque Napoleão estava invadindo, ele veio com 14 naus, com 15 mil portugueses, trazendo riquezas para nós. Quais eram? Dinheiro ótimo, mas também obras de artes, livros que faltavam, e também instrumentos para auxílio de estudo. Ele gostava muito da área naturalista, de ciências. Ele funda a primeira faculdade no Rio de Janeiro. Pega lá, faculdade? Ensino primário mal estava estruturado, secundário nem precisa falar. Ele funda uma faculdade. Por quê? Para quem? Para o grupo elitista que precisava de doutores para as instituições que estavam sendo criadas no Brasil e não tinham pessoas qualificadas para ocupar os cargos. Tudo ao contrário, né? Primeira instituição, depois corre atrás de alguém que pudesse ocupar o cargo. Sendo assim, Dom João VI cria primeiro as faculdades e começa depois a estruturar o ensino primário e o ensino secundário, que também sofre poucas, vamos dizer, reformulações. Por quê? Como é que era o ensino na época? Infelizmente, posso dizer como educadora, que quase não mudou. Tudo que era educado, ensinado, desde os pequenininhos até o ensino superior, era direcionado para a faculdade. Pouco se direcionava às escolas por profissionalizante. Então, a gente criou no Brasil dois focos com um precipício enorme no meio. Aqui, pessoas mal qualificadas, que não tinham o ensino profissionalizante, mas não podiam chegar às faculdades. Muitos doutores, com diploma embaixo do braço, sem poder ocupar todos os cargos que estavam surgindo. Mudou muito? Quase nada, né? Isso em 1860, lá atrás. Depois disso, é claro, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou direcionando, são principalmente para os meninos e para os homens. E as mulheres? E as meninas? Como é que era a situação no Brasil? Foi feito um levantamento, em 1875, de que as crianças estavam fora das escolas. 22% de menina estavam estudando, para 26% de menina, adultos, 50% dos homens sabiam escrever. Para as mulheres, 63% de analfabetas eram com essas mulheres que a nada se preocupava. E principalmente com essas crianças também. Se estava 20 e poucos por cento dentro da escola, onde elas estavam? Nas ruas, principalmente para aqueles pais que ambos precisavam trabalhar. Famílias mais carentes. Estavam nas ruas, sozinhas? Infelizmente, não. Elas também estavam juntas com aquelas crianças, filhos de escravos. Por quê? Em 1871, uma lei para inglês ver, para satisfazer os ingleses que queriam assalariados e não escravos no Brasil, tornam as crianças nascidas de escravos, daquele momento em diante, livres. Era interessante para os senhores dos engenhos, senhores das grandes fazendas, ficaram com aquelas crianças que eles não podiam mais serem usadas, nem comercializadas como escravos? Não. O que foi feito? Colocado na estrada. Colocaram na roda, chamada roda, aquela porta de madeira, que a criança era colocada lá, a roda virada e era dado uma espécie de aviso, às vezes no sino, uma batida na porta, que se sabia que uma criança chegou. Então, essas crianças, foi a preocupação de Anália. Ela não tinha 20 anos de idade, já era professora. Ela começa a escrever para essas senhoras, esposas desses donos de escravos, tentando aumentar, mudar-lhes as ideias. Mas, no caso, a Anália não consegue ter tanto resultado, ela mesma, dentro de uma fazenda, cria uma escola. Como a fazendeira não queria que me estudasse crianças brancas e crianças negras, ela fala, O que eu pago o aluguel? Mesmo assim, mesmo com a imposição da dona, da fazendeira, ela abraça, traz para dentro da escola, faz de moradia todas e quaisquer crianças, tanto brancas quanto negras. Com essa descoberta, claro, que a escola é fechada pelo senhor, pelo fazendeiro, ela muda-se para a cidade, aluga um casarão com metade do seu salário e começa, novamente, a trazer essas crianças para dentro da escola. Não tendo fundo suficiente, ela sai com as crianças demandadas nas ruas, para pedir, para esmolar. É claro, o clérigo, os senhores, donos dos escravos, os monarquistas, começam a ver aquela menina para nós, aquela mulher altiva, humilde, como uma pessoa perigosa. E tentam fechar essa instituição, esse abrigo. Claro, os abolicionistas vêm em seu auxílio e conseguem manter o local. Mesmo assim, a Nália precisa continuar os seus estudos, volta para São Paulo e adquire o diploma de normalista. Passado o tempo, ela vai através de concursos e consegue ocupar uma cadeira como professora pública, fazendo uma prova tão brilhante, que sai nos jornais com muitos elogios sobre essa nova professora que estava chegando, que estava, né, chegando na educação. Sendo que ela já usufruia mais de 5, 6, 7 anos dos seus talentos. A Nália vai para a Taubaté e funda no abrigo. Ela continua sempre tentando trabalhar com as crianças principalmente calentes. O perfil da escola de Nália. Eu li uma tese, ela pega vários estudiosos, mas sim, eu vou pegar o meu predileto. Pestalozzi. Qual é o perfil de pestalozzi esse educador que tinha um colégio na Suíça, que inclusive foi onde Allan Kadek estudou? Primeiro, amor, não castigo. Segundo, qualquer religião era muito bem recebida. O cristianismo era ensinado, não a religião. A moral era exemplificada continuamente. As crianças, elas se aprendiam principalmente com a intuição. Ela criou, a Nália Franca criou objetos, ela criou métodos de ensino muito inovadores. Tanto o pestalozzi como a Nália usou também esse método da observação. Ela não ficava presa só em sala de aula. Aliás, a sala de aula, ela se preocupava com cada detalhe. A luminosidade, as cadeiras onde as crianças iam sentar, como ficariam posicionadas para melhor aprender. Mas, principalmente, o que a Nália queria daquelas crianças, que elas se tornassem crianças alfas para ensinar novas crianças. O objetivo maior dela era educar futuros educadores, que era também o feitio de pestalozzi. Então, no caso, a Nália Franca, licença, só para me perder. Ela vai criando instituições e vai criando, através desses álbuns que ela faz, materiais didáticos, como se fosse uma rede. Não só as instituições delas, mas, inclusive, colégios particulares, estávamos usando dessa metodologia. A Nália, num sonho que ela tinha, aos 45 anos, ela cria uma revista, álbum das meninas, onde ela tem a chance de se comunicar com o mundo externo. Porque muitas das crianças vinham, agora elas podiam se comunicar com o ambiente externo. Qual era a comunicação aí no caso? Tentar posicionar, ensinar essas mães a ensinar os seus filhos. Trazer essas mães com uma posição não tão submissa, mas mais mesmo, no caso, como educadoras também, elas tivessem uma posição de liderança dentro de casa em relação aos seus filhos, à educação dos seus filhos. Infelizmente, quase que em seguida, a Nália é comedida, por uma ceguira total. Ela perde a visão. Ela se recolhe, para descrever, não só nessa revista, como outras que ela fazia artigos, e se recolhe por um tempo. Os historiadores acreditam que é durante este momento que a Nália se torna espírita. Interessante. Tem outros na história também, no mesmo caso, Paulo de Tarso. A Nália mesmo, ela consegue, parte da visão retorna, muito, muito, pouco, né, fica da visão. Mesmo assim, preocupada com as meninas que vinham a se formar, saíam das escolas, elas queriam que elas continuassem a ler e se educar. Ela escreve pelo menos três romances direcionados para a casa. Como estava, falei de a Nália, agora voltando um pouquinho para o Brasil. O Brasil está mudando do trabalho da lavoura para indústrias. Os escravos foram libertos, estão nas ruas sem trabalho. Não só eles, mas muitos homens que sempre trabalharam na lavoura, agora com implantação de indústrias, por não terem tido cursos profissionalizantes, também ficam desqualificados, estão desqualificados. Quem chega? Os imigrantes. Isso causa, entre nós, brasileiros, e esses que estão chegando, até uma certa rivalidade, um desconforto. Preocupada e com uma visão muito na frente, ela já imaginava isso, a Nália luta muito para a criação de um instituto primeiro. Esse instituto tem como objetivo não só trazer para dentro as crianças desvalidas, necessitadas, suas mães, muitas vezes mães solteiras. Ela também tentou criar nesse instituto uma organização de senhoras beneméritas que pudessem criar liceus para educar meninas para serem professoras. Quantos institutos? O que a Nália criou? Eu falei de um. Vamos lá? Asilo creche, esse instituto, liceus, escolas profissionalizantes, escolas de línguas, que mais? Escolas noturnas, para adultos aprenderem a ler e escrever ao todo. Num período de 20 anos, ela começou isso mais ou menos aos 40 e pouco, e ela falece aos 66, ela cria, não só em São Paulo, mais no interior, 110 instituições escolares. Em que ela não só organiza, mas também, algumas delas, ajuda a mantê-las. Como? Fala-se em contos, né? Prefeituras e Estado auxiliava com os 15 pontos de réis. No final do ano, ela precisava, em torno de um 130, onde vinha o resto? Auxílio. Cartas e cartas, pedidos eram feitos, pessoas, né? Mandavam por intermédio. Às vezes, até de crianças, saiam a pedir junto com coleguinhas, crianças que estudavam em colégios particulares, iam pedir ajuda aos institutos de Anália Fran. Mas a Anália foi extremamente criativa também. Ela formou o primeiro grupo, no caso, a primeira banda brasileira feminina. Bom, só de mulheres. Era uma banda porque era composta de, no mínimo, 60 elementos. Com essas meninas, e com o grupo teatral também, que era brilhante, ela saía pelas cidades fazendo apresentações. E ela era esperada em cada cidade, era evento. Não só ela angariava auxílio, mas ela acabava abrindo naquelas cidades mais uma instituição. Outros auxílios que a Anália fez, ali no caso, para os adultos, principalmente, mais tarde, ela consegue, aos poucos pagando, abrir uma fazenda, a Fazenda Paraíso, em que pessoas, principalmente mulheres, junto com suas crianças, no caso, mães solteiras, eram recebidas, aprendiam o quê? Corte e costura, aprendiam a fazer flores, aprendiam, nós, latimam dentro das suas instituições, ensinavam as meninas a mexerem com instrumentos, auxiliando os dentistas. Mas, ela tinha uma tal, vamos dizer, perfeição, cada instituto que ela criava, com tanto amor e carinho, e seu perfil não era diferente. Chico Xavier, ele psicografa uma passagem de Anália Franco, em que ela está atendendo uma senhora, que está aclamada em uma das suas instituições, e ela pergunta para essa senhora se ela gostaria que desse uma passagem do Evangelho. Talvez, devido a uma obsessora, ou muito irritada, a senhora achinga e cospe aos seus pés. Anália, muito calma, pergunta o que ela deseja, ela quer água, ela traz uma água limpa, acabou de retirar, a senhora joga água no posto de Anália, Anália seca, a senhora exige chá, ela traz chá, acabou de fazer, que é jogado no peito de Anália, novamente Anália seca. Senhora, cai em prantos, eu quero que você leia, e me explique essa doutrina, que forma uma pessoa tão calma, e que me aceitou, tão agressiva. Ela segura, sai da instituição, e ainda auxilia a Anália, com dois pontos de réis. Fortuna! em 1900, mil, desculpa, isso mesmo, 1918, a gripe espanhola, se torna uma doença pandêmica, com o mundo inteiro, matou 20 milhões de pessoas, mais que a primeira guerra mundial, chega ao Brasil, de norte ao sul do Brasil, inclusive índios, e os gritos inteiros foram dizimados. Infelizmente, das 142 crianças, no Instituto da Anália Franco, ficam acamadas, só oito, não ficam doentes. São as que auxiliam a Anália, e seu esposo, Sr. Bastos, com quem ela vivia, no início, maritalmente, depois, ela resolve adquirir os dois se casam, por influência, por influência, é claro, do clero, de toda a sociedade, tentam curar aquelas crianças, o que eles têm, por quê? O que aconteceu em São Paulo, naquele momento? de tudo. De tudo. Greve, com um abatimento absurdo dos rios, não deixa o trem entrar com os mantimentos, tem a guerra, por isso, auxílio, os bancos errados se fecham, o governo começa a não mandar dinheiro para a Anália Franco, mesmo assim, ela sai um gareando com a banda dela dinheiro, mas com tudo isso, não tem alimento. Como ela trata essas crianças? Passe e abro a purificada, uma a uma. Só quatro ou cinco, eles não têm certeza, crianças chegam a falecer, todas as outras se curam. e, infelizmente, a Anália, por muita energia, muito, né, está morto, muito, seu corpo físico, depreitado de 66 anos, também adquire a doença e falece, em 1919. Eu mesmo, e talvez vários de vocês, não soubessem tanto sobre a Anália Franco. O shopping, né, o bairro. Se eu pegar cada um desses cinco e dez institutos, as várias crianças e professores que ela formou e tentasse ocupar esse local, transbordaria. Porque, como o Testalose, todas as casas de Anália Franco podiam ter muros, mas as portas estavam sempre abertas. Obrigada por me ouvir. Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de Teu amor, espalhadas, Senhor. Porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando as coisas materiais, muitas vezes, esse amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que, conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, esclarecendo e que, nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de Teu amor. Mestre amado, se conosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de Teu amor. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém.